Amor, onde é que você tava até agora? Tava no acampamento. Antes que você me pergunte com quem, eu tava sozinha. Eu tô precisando bater um learo contigo. Ai, sol, se é pra se meter na minha vida de novo, cara... Você tá doente, não tá? Por quê? Só porque eu dei um espirro ontem à noite, eu tenho uma alergiazinha de vez em quando, cara. Não, eu tô falando desse remédio aqui, ó. O que você tem é muito grave, não? Sal, você não tinha nada que ter mexido nas minhas coisas, Sal! Amor, eu levei esse remédio no médico pra saber pra que servia, né? Que querido que você é! Você não devia ter mexido de novo! Amor, me diz pra mim o que você tem. O médico já me te disse. Mas eu quero ver você falar pra mim. Eu vou morrer, Sal. Era isso que você queria ouvir? Então ouve. Eu vou morrer. Meu prazo de validade já tá no fim. O tumor que eu tenho aqui na minha cabeça pode me matar a qualquer momento, é isso. E não dá pra operar? Só por um milagre eu sairia viva dessa operação. Na melhor das hipóteses, eu ficar em coma ou ficar cega. Pra viver como um vegetal, eu prefiro morrer de uma vez. Não, amor, não fala isso nem de brincadeira. Brincadeira? Eu devia ter ido antes que o Pedro, Sal. Olha que piada do destino de mau gosto! A gente vai ficar boa, a gente vai fazer alguma coisa. Fazer o quê? Você é médico? Você estudou medicina? Não, mas hoje já tem cura pra quase tudo. Quase tudo, é? Mas o meu caso é um caso perdido, Sal. Sabe o que eu já até me acostumei com a ideia? Não é de todo mal, assim. Eu até gosto. Gosta como, amor? Então, é como um desafio. Viver um dia após o outro. Intensamente, sabe? Eu faço intensamente como se você se fecha naquela oficina, se fecha pros outros lá fora, amor. Foi por isso que você terminou com o Apolo, né? Não, minha relação com o Apolo tava indo longe demais. A gente tava se gostando muito. Mas ele podia ter te ajudado, né? Ajudado? Não. Pelo contrário. Ele ia sofrer. Ele já sofreu muito na vida, Sal. Eu não quero prejudicar a vida das pessoas que eu gosto, sacou? Aí você foge das pessoas que você gosta pra que elas não sofram? Não. Não é bem assim. Eu não sou tão boazinha, assim. Eu também tenho o meu lado egoísta. Sabe, no caso do Apolo, se eu me apaixonasse de novo, já tava conformada com a minha condição, sabe? É me revoltar de novo contra a vida, sabe? Por isso que você não quer laço com nada e com ninguém, né? É por isso que eu me afastei do meu pai, dos meus irmãos. Eu não queria que eles soubessem. Eu não queria sofrer vendo o sofrimento deles, sabe? Ó pleno, ó total, ó completo, Napoleão. Rogai às entidades superiores pela cura de Abelardo, que está sendo devorado pela loucura, entregue a toda sorte de depravações. Não, Mamusca, não. Não, a senhora tá falando muito complicado. Assim, o Papusca não vai entender nada. Quem sabe assim, ele impressiona as entidades superiores, né? Eu não tenho outra coisa a fazer se não espiar a minha culpa. Mas, Mamusca, a senhora não tem culpa de nada. Ô, Mamusca, a senhora não tem culpa de nada. Tenho sim, é por minha culpa que Abelardo está se arrastando pelas calçadas imundas na companhia daquele sujeitinho desviado. É, aquele desviado. É, aquele desviado. É, aquele... Ah, que bom que você chegou, meu filho. Foi o que houve dessa vez? O Abelardo foi embora pra sempre. Eu vejo que você trouxe até um presentinho pra ele. Essa gaita? É. Não, é minha. Desde quando você toca gaita? É, eu aprendi lá no Maranhão. Abelardo fugiu por quê? Ai, a minha história é muito longa. Eu só sei que agora ele arranjou um cúmplice nessa vida desregrada, desgrenhada. Eu não sei como salvar o meu filho. Calma, Mamusca. Pode ser que não seja nada tão terrível assim. Vamos atrás, Abelardo. Você promete que não vai se assustar quando eu puser os olhos em cima dele? Ele tá tão esquisito. Parece outra pessoa. Simbora, Camada. Simbora, Camada. Vamos. Simbora. Vamos, rápido. Cuidado, ele tá desviado. Vamos, vamos. Vamos. Caso, meu amor. Eu tô aqui com você agora, tá? Você não tá mais sozinho, não? Sal. Você vai ter que arrumar um outro lugar pra você ficar. Por quê? Porque agora você sabe de tudo. Porque agora toda vez que eu olhar pra você, eu vou lembrar que você sabe, eu vou lembrar que eu tô doente. E você vai tá me olhando assim com essa cara de pena, com essa cara de velório. Você vai tá sofrendo por mim. Eu não quero. Eu não vou suportar, sabe? Não me faz bem. Não me pede pra ir embora, não, amor. Eu preciso de você. Você também precisa de mim. Você é a única pessoa que eu tenho no mundo, amor. Como é que eu vou viver longe de você? Ô, moleque. Você não sabe o quanto vai ser duro ficar longe de você.